Vitrine das cozinhas, olha, você quer deixar tudo bem planejado na sua cozinha e dormitório também? Faça o seguinte, orçamento sem compromisso, né? Orçamento sem compromisso na sua casa. É só você ligar e eles vão até o local levando o que você quiser de cores, opcionais. Faz o projeto aqui na loja também. Fazemos o projeto pro computador na hora. E fica super bonito. Modelos que você encontra, por exemplo, a linha Delano, tem garantia, né? Garantia de 5 anos. Exemplo aqui, ó, Soft Cinza, é um dos modelos. É, esse modelo Soft Cinza, nós estamos fazendo seis pagamentos sem juros de 125. Tudo isso que você está vendo, seis vezes 125. Uma opção, tá? Agora, tem várias. Você vai ter aqui todo o acabamento de primeira, portas em MDF, né? Isso, portas em MDF. Ó, vem cá, vamos falar de cores e de dormitórios também. A hora que você quiser colocar, por exemplo, um dormitório bem bonito, planejado, você vai ter opções de cores, né? Opções de cores e de modelos, né? Exemplo. Nós temos aí esse dormitório Delano, a toalha, tá? Com a cama, nós estamos fazendo seis pagamentos de 267 fixos sem juros. E você vai fazer o seguinte, ó, você leva o dormitório bem planejadinho, mais a cama. E a parte interna escolhe também, né? Você faz o opcional da parte interna, você que escolhe. Então vem cá, faça o seguinte, projeto já, vitrine das cozinhas, que é uma exclusividade aqui da loja. Esse modelo de cozinha é exclusivo de vocês. Exclusivo da gente, tá? Nós fazemos as portas em cores e desenhos da maneira que o cliente quiser, tá? Ele escolhe. Perfeito. É só você ligar, que segunda a sexta das nove às vinte e uma, sábado e domingo até às dezoito horas, na rua Antônio de Barros, mil e quarenta e um, no Tatuapé. O telefone aqui qual que é? 217-7578. Avenida Ibirapuera, 2453, o telefone? 5430228. Vitrine das cozinhas, é só ligar. Vem.